Eu sou São Paulo, de coração! Vamos conferir os times, o São Paulo terá pela ordem numérica, Rogério Senna, Cicinho, Fabão, Edi Carlos, Lugano, Júnior, Mineiro, Josué, Danilo, Amoroso e Aloysio, é o time do São Paulo que você já sabe de cor, Rogério Senna e Fabão, Lugano, Edi Carlos, Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e pela esquerda o Júnior, na frente Amoroso e Aloysio, aí os jogadores já em suas posições. E vai rolar a bola. Começa a decisão do título mundial. Não está jogando, olha o Liverpool indo para o ataque, a primeira vez, o primeiro Fabão, escolou o lançamento, Amoroso, para Aloysio, para Amoroso, tirou o corpo, linda fita, bateu para o gol, bateu em cima do Reina. Lá vem o São Paulo, posição legal, saiu do gol, o Reina de novo. Cicinho tentou que o goleiro estava fora, bateu para o gol, a bola foi forte, é isso que o São Paulo tem que fazer. O jogador mais velho da competição, 38 anos, toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu. Gol, 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 do São Paulo. Mineiro, o número 7 é o número dele. Para a área do São Paulo, quem é que tira da trave? Para ser campeão do mundo, precisa ter sorte. Esse soco, no meio, Xavi Alonso, a bola enfiada, toque de cabeça. O Brasil na Copa do Mundo, cruzamento, Rogério olhou, a bola passou a chegada, para fora. Olha o cruzamento, bola para a área, o toque de cabeça, Rogério Ceni vai. Aí Cicinho, jogou para a área, o toque de cabeça, a bola pega na rede pelo lado de fora. 9,15 metros. Aí vem ele para a cobrança, pé direito, bateu, Rogério Ceni. Subiu grande, defesa do Rogério, meteu pela linha de fundo. Danilo, encara a marcação. Trabalhou na perna esquerda, tocou bem na frente, Júnior foi para o chão, pediu o pênalti. Bota pressão o Liverpool, cruzamento, bola para a área. Até quando vai resistir aí o São Paulo? Olha a bicicleta, a bola vai para fora. Cruzamento, olha o Lugano chegando, o lance é difícil, complicado, o Rogério Ceni de novo. Para a área, aperta o São Paulo, outra vez insiste. Gerrard de novo, puxou, pé direito, ele é bom, bateu para o gol. Rogério Ceni faz a defesa no centro do gol. Encara a marcação, carrega pelo meio, prende bola, valoriza a posse de bola. Agora sim o Josué, fica com a bola dominada, toca de lado. Mineiro recebe, tentou a jogada, com o Cicinho, puxa mais para trás. Deu para o Fabão nos focos, já vem chutão para frente. Grafite, protegeu o concurso. Primeiro metrô no Lugano, se soco. Olha a bola para a área de novo. Passou, deu bobeira a defesa. Tocou no Amoroso. Prendeu o Amoroso por aqui, gasta o tempo. Ainda é linda a fita do Amoroso, a bola está aqui, não está mais. Outra vez é no Liverpool, vem bola para a área. Se vira Lugano, Kraut, tocou de cabeça, a marcação chegou. Está partindo o Sinamar e não está valendo nada. Lugano tocou para trás, a bola batida para fora. Acabou. É só bater o tiro de meta. Gritei campeão, uma torcida do São Paulo. Acabou. O mundo é seu, torcedor tricolor. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Três vezes campeão do mundo. Aí a torcida do São Paulo agitando nas ruas de São Paulo. Bata no peito, erga a camisa, faça a festa. Grite três vezes. São Paulo, o São Paulo é tricampeão mundial de futebol. É o hino do São Paulo. O Liverpool, grande, forte, quem disse que futebol é força e tamanho. Mineiro pequenino, pequenininho, bom de bola, fez o gol e decidiu. Em São Paulo, no estado, no país. Alô, torcida do São Paulo, o mundo é seu. E o Rogério Senni recebe ali também como um dos principais jogadores, hein. Bola de ouro. O grande jogador do mundial, Rogério Senni. Fez gol, o goleiro fazendo o gol, fez gol de pênalti. Foi importante, olha. São Paulo, tricampeão mundial de futebol. Banco do mundial. Vamos lá. Boa. 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 Amém.